Boa tarde! Agora, moça, eu vou ter palmas para o pai da noiva! E agora vou chamar a noiva! Não! Primeiro, o noivo foi juiz! Mas como assim, o danado do noivo não chegou ainda? Não! 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 Ué! Gente! Cadê esse mãe que me deixou aqui sozinhos? Não! Por causa de que que você chama? Por causa de pedrinho que me deixou sozinhos, o cara! E agora que faço eu? Ó! Você não vai ficar falando do meu cheiro e eu tá sem hora na cama, né? Vamos a fazer uma coisa casalha? Ok, meu amigo, seu delegado. Não é coisa não, é coisa mesmo, mas só acontece um problema. Não é coisa não, não é coisa não. Eu queria fazer uma delícia, tem que estar censitado por aí. Não, não, não. O que vai, minha filha? Não, não, não. Ah, por favor, faz também a gente da sua mão. Eu vou tentar me informar que eu quero ser um problema. Como é que vai, minha filha? Essa é a Clara. O seu delegado já foi buscar seu noivo? O seu delegado já foi eu, não. O meu irmão já foi. Você vai ser o seu delegado. É um muito fascinante, galera. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente tem uma coisa muito grande. Eu trouxe uma festa bonita dessa pessoa um pouco bonita, da sua juíza. Mas é claro que olha, cada vez que chega mais gente desse lugar, queremos agradecer a pedroquia de todos vocês. Eu espero que mais não demore a caixa da Armin, mas não, eu vou atacar com a minha espécie de cobertura. Claro, mãe, a Ju e eu, não quero casar com ninguém não. Ô, meu filho, eu falei pra você desgraçar com a Armin, vai, senhor. Onde é que você tá, o bici? Tá, tá mandando eu tirar um pouco, tá me sentindo muito bem não, sabe? Mas você melhorou, minha espécie de cobertura? Eu quero fugir, seu juiz. Que fugir o quê? Você vai casar com eu. Então vamos lá, nesse lugar tão enfeitado, com esse cheirinho de comida, minha Zéfa, você aceita se citar de Pedrinho e o paquetão? Eu quero casar. E você, Pedrinho, tem certeza, tem certeza que você quer se casar com minha Zéfa? Peraí, dona juíza, para a dúvida, desculpa o pessoal, mas o Pedrinho e o paquetão, você vai se casar com eu. Mas o que pode você se citar? Eu não sei de nada, sua juíza. Peraí, dona juíza, eu tô dando pra mim, não pode ir com a Zéfa, dona. Eu coloquei o paquetão e fiz para a parte do seu lado. Pulei as coqueiras, tem a parte de eu. Oh, meu filho, não aprendeu. Não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Não é pra mim que eu ia casar com ela. Aaaaah! Eu coloquei o papelão, eu coloquei um mês, eu vi até que eu passei a semana e eu vi todo mundo. Vamos embora pra eu já passei um fechão. Então vamos lá, você Pedrinho, a saquinha Zéfa? Querer, querer eu não quero não. Mas como não tem jeito de se livrar dessa doença. Mas, donna, não tem coisa não. Não é, gente, eu caso fora. Xis, não é, não tá bom. Se não tem jeito, eu caso Então, estou muito bem casado Com muito amor, com muita alegria Agora vamos para a dança que eu quero É a alegria